A Prisioneira Então, estamos prontos? Você acha que o Bruce consegue arrancar alguma coisa da Mônica? Consegue. Eu acho que ele está pronto. A gente tem que achar o laboratório do Terleton. Tomara que você esteja certo. Essa conversinha pode ser um desastre. Ah, e é por isso que a gente vai usar o cercadinho do grandão. Ah, isso vai ser divertido. Eles não se falam desde as audiências. Acha que o Bruce aguenta? Tem que aguentar. Assim que acabarmos com a festa do Terleton, ele vai limpar a casa. A Experiência AIM. Tem tanto nome melhor. Olha, a gente tem que achar esse laboratório. Centenas de inumanos dependem disso. Ah, Tiny Dancer, né? Deixa eu adivinhar. Você ia ser Rocketman. Fala sério. Errou feio. Ia ser a Candle in the Wind. O show vai começar. Deixa eu adivinhar. Está planejando uma grande revelação no lançamento dos Adaptoids. O retorno triunfante dos Avengers. Encarceramento e tortura. É assim que a Iame quer transformar o mundo em um lugar melhor? Por favor. Ebola, maríola, pólio seriam fatais sem as cobaias. Os inumanos não estão doentes, Mônica. Você só está roubando os poderes deles para fazer robôs. Robôs com manhã complexa. Capaz de determinar a aplicação mais eficiente dos poderes. Tudo com o mínimo de baixas. Adeu, laboratório, Mônica. Você pode reverter a engenharia do Terrigem, é claro. Mas vai ser catastrófico e você sabe disso. Você viu o dia A e sabe que se acontecer de novo, não vai colocar só os inumanos em risco. Vai colocar todo mundo em risco. Pelo que me lembre, o dia A foi culpa sua. Ai, droga. Vou precisar de uma mesa mais forte. Algumas coisas nunca mudam. Tudo é um experimento para você, não é? É sim. O Tartum, os inumanos. Pode revirar o mundo. Não vai encontrar o laboratório. Os adaptoides vão ser lançados, Bruce. Salvar o mundo requer sacrifício. Vou entrar. Vamos ter que achar o laboratório. Jarvis. Sensores detectaram forças da A e M chegando. O Tartum veio salvar a ajudante. Nath, o Quinjet. Leu a minha mente. Vem comigo. Beleza. Ei, só... Toma cuidado, tá? E você também. Camarala, vamos! A A e M não podem impedir a gente de resgatar esses inumanos na frente da imprensa. Meu palpite, o Jorginho sabe da gente. Acho que você tem razão, Tony. Tem um batalhão de aeronaves a caminho. Bruce, código verde? Só... Não, não, espera aí. Só me dá um segundo, ok? Eles parecem ansiosos para recuperar a doutora Rapatini. Jarvis, fica de olho na nossa visita. Ela é bem evasiva. Jarvis, consegue abrir essa? Perdão, senhor. A A e M está impedindo meu acesso. Acho que vai ter que ser a moda antiga. Bom, sempre pode piorar. Seguinte, se você sair viva dela, pode trabalhar pra mim. Isso ia ser incrível. Ótimo. Você pode ter os robôs nervosos. Eu derrubo o tráfego e neta o voador. Comprase. Bruce, o que falta pra você ficar bem irritado? É assim que eu gosto. Nat, mira nos vilões e se morda daí. Não precisa se derrubar de Deus. Boa, toa! Boa, toa! E aí? É assim? E aí? E aí? Ah, ah, ah! Bom, sempre pode piorar. Seguinte, se você sair viva dessa, pode trabalhar pra mim. Isso ia ser incrível. Infátil, você cuida dos robôs Ae-Bots. Eu derrubo o plástico e me dá um bordo. Bom prazer. A gente consegue. A gente precisa de suporte aéreo. Vem aqui agora. Já tô indo. Jarvis, libera os canhões. O Terler vai ir na sua direção em breve. Vai pra sala de controle, garota. E soca qualquer coisa que chegar perto dos núcleos de energia. Boa, deixa. Tchau. 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 A gente está ocupado aqui. É com você, garota. Eu sei que você dá conta. A gente está ocupado aqui. 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 Eu vou arrebentar a cara dele. Chegou na hora exata, senhor Lidacan. Alguém está hackeando o meu sistema. O Hulk está nas turbinas dianteiras destruindo os robôs do tempo. Mas acho que vamos precisar de ajuda em breve. A gente está ocupado aqui. Eu vou arrebentar a cara deles. Chegou na hora exata, senhor Lidacan. A sua direita. Estou vendo. Me dá cobertura. Onde você deixou a garota? A garota está na sala de controle detonando o boom da Molly da Aiden. Um homem aguarda para sair. Boa! Você está cada vez melhor com essas tiradas, Kamala. Boa! Droga! Onde é que o Hulk se meteu? Ele está na forma, lidando com um grande contingente de forças da A&M. No! No! Veja de novo! Eh? Ah! 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 Oh! Ah! Hiya! Oh, oh... Damn! Hmph. Tchau. 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 Javis, você ainda é... você? Sinto muito. O Javis não está mais em casa, Kamala. Já chega! Pessoal, eu estou com um problema aqui. Pessoal! Seus novos amigos só ficarão sabendo quando for tarde demais. Você ainda vai ter que passar por mim. Você devia ter aceitado a minha fé. Por que acabar que nem aqueles outros inumanos? Não, valeu. Por que você só não leva a Mônica e vai embora? Pra que é tudo isso? Você verá. Os Avengers estão se aproveitando de você, Kamala. Nem vem com a Mônica. Não vai colar. Você é tão ingênua. Cala a boca. Seus amigos vão decepcionar você. Eles sempre fazem isso. Diferente de você, eu confio no Bruce e no pessoal. Eu também já confiei. Um dia, o mundo está prestes a ser lembrado de quem os Avengers realmente são. O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Tchau. 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 Você tá legal? Creio que sim, Sr. Itakama. Obrigado. Mas receio que a Dra. rapatri tem a escapar. Problemas, Kamala. Preciso de você na cabine agora. Eu tô indo! Mônica, ela tá fugindo. Estamos ao vivo na experiência I.M. em Manhattan, testemunhando o retorno dos Avengers, mas eles parecem estar atacando a cidade. Continua filmando, filma! Será coincidência que o ataque vem a justo no dia em que a I.M. deveria revelar seu novo e promissor programa de adaptois? Ah, merda! Não, Lodge. Eu... Obrigado. Estejam cientes. Não sou do Volgor hoje! Espera aí! Aquele é o Thor? Minha nossa, Thor! Uma região de raio que você veio! Estava ajudando o povo quando uma chuva de peças de metal começou a cair no céu. É incrivelmente bom te ver! Por que o senhor abarra um pouquinho, né? Não importa. Ele está aqui agora! Então, o Deus Falso retorna. Por quê? Você fez o que deveria ter feito, Thor? O seu poder deveria ter ficado esquecido. Nunca! Não vou me amortar, Senhor! Onde você se esconde, Thor? Não pode me enfrentar? Olhe em volta! Eu estou por toda parte! Eu estou por toda parte! Eu estou por todas as minhas! Eu estou por todos todos os lados! Tchau. 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 Alvar, renunciou ao seu poder. Deveia ter ficado nesse sentido. Nunca. Não vou amortar esse inferiço. Onde você se esconde, doutor? Não pode me enfrentar? Olhem, volta. Eu estou por toda parte. Prostamos. 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 Em nome deus falso, doutor. Por quê? Você fez o que deveria ter feito, doutor. Renunciou ao seu poder. Deveria ter ficado esquecido. Nunca. Não vou amortar esse inferiço. Onde você se esconde, doutor? Não pode me enfrentar? Olhem, volta. Eu estou por toda parte. Eu estou por toda parte. Quando foi deus, desertou... Eu estou por toda parte. Veio. Quique à parte. Até hoje. Como nos velhos tempos. Parece que ele sentiu minha falta também. A aeronave da AIM se aproximando. Estou vendo eles. Cuida daqueles, né? Kamala, tudo bem? Tudo? Não. Eu estou indo. Luke, você dá ponto? Eu estou indo. O que são essas coisas? Estão perfurando a caminho? Invenções do tempo para derrubar o que é. Que vestido, né? São resistentes. Não dá para negar. Fute da AIM atacando a sala de máquina. Vai lá para baixo, Tony. Tanto, vem comigo. Então já. Posso perguntar quem é a criança? A gente explica depois. Relaxa, cara da voz. O Chimera continua perdendo altitude. Thor, pode segurar ele com o vento? Isso partiria a aeronave ao meio. Você matou o Capitão Antetor. Capitão Antetor! Quem mais sucumbirá o seu martelo? Ah, cale-se! Você! Obrigado. 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 Eu vi um drone se dirigindo para a cabine de comando. Eu já estou muito empolgada, Gabi. Deixa comigo. De jeito ou de outro, esta nave vai cair. Ele está desesperado. Ele sabe que a gente tem provas e inumanos que podem incriminá-los. Provas, Sofia. Vamos deixar para fofocar quando o nosso ex-coleguinha não estiver ouvindo, tá? Ótimo. Os subsistemas de segurança voltaram a operar. Está funcionando. Consegue acionar o isolamento? Eu já estou cuidando disso. Você lembra como faz, Euron? Trabalho em equipe. Lembro apenas de apreciar a última ataque. Para com isso, eu posso iniciar o sonho. Vamos para o nosso cheio. Quite forte, vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tenho uma última carta na manga Avengers. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não. Isso não pode dar certo. Vá para a cabine de comando. O quê? Saia daqui agora. Não, 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 Capitão. O que está fazendo? Não, não, não. O que está fazendo? Para com isso. Espere! Não. O Cap destruiu o reator? Ele devia ter um motivo. Por quê? Centenas de pessoas foram infectadas. Pessoas morreram, Nath. Vai com calma. É nossa responsabilidade, Tony. Ah, olha aí o Bruce que eu conheço. Jogando todo mundo na fogueira, não é? Então não é hora disso. Não, tudo bem, Nath. Ele tava tentando fazer isso desde que foi na Acres Dourados. Não tava? A culpa é nossa. De todos nós. Como você não entende? É, o que eu entendi é que você acredita mesmo em toda aquela baboseira da audiência. Eu acredito que a gente é perigoso. Acha mesmo que o mundo fica melhor sem a gente? Sim. Tô fora. E vocês continuam os mesmos. Olha pra ela. Ela não pode ser consertada. Ela não pode ser curada. Eu fiz os experimentos. Eu verifiquei o DNA dela várias e várias e várias vezes. Você e eu, juntos, criamos a doença perfeita. Não, na verdade, eu dou conta do serviço. Eu tomo as decisões difíceis. Não. Eu fico do lado das pessoas que me tornaram o que eu sou. Eu tô avisando-o. Olha. Tá nervosinha? Não. Esse sempre foi o seu problema. Fugir de quem você é. Do que você é. É por isso que a Monica te fez de gato e sapato. Só tô concordando com você, grandão. Aquele Bennett é um bobaço. Ai, não faz isso não. É exatamente o que o Tarleton quer. Eu ficaria fora dessa, carota. Ah... 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 Tá ficando velho, cara? Ah... 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 Acho que acabou, então. Eu tô sozinha. Não exatamente, Sr. Littagam. Jarvis, será que você consegue manter essa coisa no ar? Por bastante tempo, sim. Que alívio. A CIDADE NO BRASIL Sem provas, não tem esperança. Mas eu não posso só desistir. Isso não pode ficar assim. 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 Isso não pode ficar assim.